É o mais completo da Bahia, Luciano Reis. O que aconteceu no mundo do crime nas últimas 24 horas? Você acompanha a partir de agora. Luciano Reis. Bom dia, bom dia, bom dia pra você, Caio Pimenta, José Gomes, Renato Ferreira, no controle técnico Chico Reis, Carlos Davi e ouvintes do Primeira Mão da Rádio Ouro Negro FM 100.5, a frequência forte com retransmissão pela Rádio Web 2 de julho para Alagoinhas, região Catu e mais de 80 cidades do Estadão da Bahia. A partir de agora, os casos policiais registrados em Alagoinhas, região e Catu nas últimas 24 horas, pra você ficar muito bem informado. A terça-feira abençoada por Deus, com saúde, paz, prosperidades e que o glorioso Deus nos livre dos homens maus e enganadores. Quer ficar informado? Acesse Luciano Reis Notícias ponto com ponto BR. Siga o Luciano Reis Notícias no Instagram. Policiais da 95ª CPM. Prendem homem com arma de fogo e munições em Catu. Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos registra dois assaltos nas últimas 24 horas em Alagoinhas. Aliás, os assaltos estão tranquilos esses dias nas ruas de Alagoinhas. Peça-se o delivery de almoço com mais saboroso churrasco de Alagoinhas e saladas variadas na churrascaria Sabo Show. Diz que entrega 7599802-8081. Churrascaria Sabo Show, Rua Maria Fijó, em frente ao CETEP, antigo colégio estadual. Churrascaria Sabo Show oferece café da manhã, almoço e janta para empresas. Quentinhas com entrega o melhor preço da cidade, R$ 20,00. Churrascaria Sabo Show, Márcio Show, agradece a preferência. Ativa Segurança Eletrônica, agora é preço de atacado no varejo. Loja especializada em segurança eletrônica, informática e tecnologia. Na Ativa você encontra roteadores, confessores e câmeras de monitoramento com o melhor preço da cidade. Ativa Segurança Eletrônica, Loja 1, Rua Conselheiro Franco 32, ao lado da antiga delegacia no centro de Alagoinhas. Loja 2, Rua Bahia, 580, bairro Jardim Petrolar, ao lado da farmácia Drogaria Brasil, Loja 3, Rua 24 de Maio, próximo ao Sucão, no centro de Alagoinhas. Confira as principais ofertas seguindo Ativa Segurança Eletrônica no Instagram. E você tem vontade de iniciar na prática do tiro esportivo, o Clube de Tiros Cardoso, CTC, é o local certo para você. Oferecemos assessoria com profissionais preparados e toda a assistência necessária para adquirir ter a posse e o porte de seu armamento. No CTC, você também encontra a loja de armas e munições e o serviço de despachante bélico. Agora, você que já é praticante do tiro esportivo, feliz seu CTC, lá você terá acesso a uma bela estrutura com todo o equipamento necessário para que você possa exercitar o seu hobby favorito. Em Alagoinhas, o CTC fica localizado na Rua Genésio de Almeida Nascimento, bairro de Alagoinhas Velha, ligue 759-8118-2529 e saiba mais. O Clube de Tiros Cardoso também tem uma unidade em Camaçari, localizada na Rua Parque Central 52, no centro. O número para contato é 719-8200-1991. Vitor Cardoso, ligado no primeira mão da Rádio Olonegro FM 100.5, agradece a preferência. Olha, antes de adentrarmos no noticiário policial, eu estive cedo na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas e apurei os casos das últimas 24 horas. Eu quero passar um informe de Catur, porque vai acontecer o primeiro torneio da RM Modas, no dia 12 de março, às 8 horas da manhã, na Arena Gold Placa, Arena de Genésio. Só será permitido chuteira society. Valor da inscrição por equipe, R$ 150,00. Premiação com 12 equipes, sendo R$ 900,00 para o campeão e R$ 700,00 para o vice-campeão. Vamos ter a presença do paredão problemático. Organização Robert, realização RM Modas. Proibido entrar com bebida alcoólica. Então, está feito o comunicado para a população catuense. Bom, nos casos policiais, uma mulher, 2h50 da tarde, ela seguia para o trabalho, quando passava pela rua Paulo Afonso, na duplicação, que nunca acaba. Bairro Praça Kennedy, Alagoinhas. Foi surpreendida por dois bandidos no momento que passava em frente ao motel. Armados disseram, É um assalto. Pode passar o celular. Mandou a mulher baixar a cabeça, meu irmão. Xingaram a vítima de tudo que é nome. Xingaram a vítima de tudo que é nome. Ela disse que, inclusive, pediu aos criminosos que tivessem calma, tivessem tranquilidade. Só para roubar o aparelho celular. A dupla fugiu levando o aparelho celular. O caso ocorreu na segunda-feira, dia 6. Polícia Rodoviária Federal estava realizando patrulhamento na BR-101, quilômetro 111, na região do Viaduto, em Alagoinhas. 4h45 da tarde, segunda-feira, dia 6 de março, quando a equipe da BRF avistou um motociclista em atitude suspeita. Os patrulheiros decidiram abordá-lo. No momento da consulta ao veículo, os agentes descobriram que o chassi e o motor da motocicleta, uma CG-Fan preta, placa de valência, estavam raspados. O rapaz, que estava na motocicleta, juntamente com o veículo, foram encaminhados e apresentados na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas. Olha, um homem, na quinta-feira, dia 3, ele contou na delegacia de repressão a furtos e roubos, que parou uma moto por volta de 9h30 da noite, em frente à residência, no Ferro Aço, bairro Santa Terezinha, Alagoinhas. Entrou, foi tomar um banho, no retorno, comeu um feijão, deitou no sofá, esticou as pernas, a barriga inchada, de tanto comer, quando saiu na porta, tomou um susto. Cadê a motocicleta, meu irmão? Não mais encontrou a moto, uma pop sem laranja, furtaram a motocicleta. O caso foi comunicado na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas. Você já participou de caixa alguma vez? Uma mulher, ela trabalha no centro de Alagoinhas, na Praça Graciliana de Freitas, denunciou na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas, que participa de um caixa com cerca de 25 pessoas. e olha o que aconteceu. Todo mundo trabalha certo, você sabe que o caixa é assim, cada um todo mês entra com um valor. E aí, quando chega uma determinada data, é o seu ponto, aí você recebe. Por exemplo, você recebe mil reais, aí já no outro mês é Gomes, no outro mês sou eu, é assim. Só que existe uma mulher dentro desse grupo, que, segundo a queixa, está dificultando. Ela não quer pagar, diz que todo momento fica as parcelas, fica dando desculpas e tal, e nisso prejudicou um grupo de 25 pessoas. Está prejudicando um grupo de 25 pessoas. A mulher, que é, no caso, a líder do caixa, procurou a delegacia para abrir um boletim de ocorrência. Um momento de bolão. É. Bom, olha, um café está localizado na rua Conselheiro Franco, no centro de Alagoinhas, na quinta-feira, dia 4 de março. A proprietária comunicou na delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas que o café foi arrombado. Ela disse que é a segunda vez, né, fortaram dinheiro e mercadorias. É. um caminhoneiro, no domingo, dia 5 de março, estava em um posto de combustíveis na BR-101, em Alagoinhas. Ele foi tomar banho. No retorno para o veículo, foi surpreendido por dois bandidos que chegaram em um gol branco com uma das lanternas queimadas. Um dos indivíduos que estava no gol desceu já com um revólver em punho, anunciou o assalto e roubou do rapaz o aparelho celular. Só que aqui existe o seguinte, olha, o cidadão, o caminhoneiro, o gomes, disse que no aparelho celular existem aplicativos bancários com as senhas e o mais agravante, enquanto ele registrava o boletim de ocorrência na delegacia de repressão a furtos e roubos da Lagoinhas, a esposa dele que está em Curitiba, Paraná, recebia alegações em videochamadas em tom ameaçador dos assaltantes mostrando uma arma de fogo. Os bandidos diziam à mulher dele que iriam retornar ao posto para matar o marido dela caso ela não fornecesse a senha dos bancos. A mulher foi orientada a não atender as ligações, ligar para a operadora de celular, bloquear o número, bem como as instituições financeiras. Que situação, viu, Gomes? Sem dúvida nenhuma. Complicado, viu? É complicado, as coisas estão dessa forma nos dias atuais. Bom, olha, um preposto da Vivo esteve na delegacia de repressão a furtos e roubo de Alagoinhas na rua Carlos Gomes no centro furtaram cabos telefônicos por volta às 4 horas e 23 minutos da tarde no último dia 28 de março prejudicando o fornecimento da internet em toda a região. Quero agradecer a audiência de Paulo de Cassinho e Nenê de Ozinho e Catu, secretário de administração de Alagoinhas, liderança política de Pedrão, Lula Prata, tá mandando um abraço pra você, Gomes, o nosso Lula Prata, ex-vereador de Alagoinhas, Vado, Luciano das Frutas em Alagoinhas, David Ribeiro, ouvidor-geral de Alagoinhas e Wesley Mamona, idealizador do projeto social Mãos que Ajudam em Alagoinhas, ligados no Primeira Bão da Rádio Ourodegra FM 6.5. Olha, dois bandidos em um veículo touro de cor branca 10h50 da manhã de segunda-feira dia 6. Estiveram na fazenda Pela de Cima, ponto do Beiju, zona rural de Alagoinhas, próxima escola Padre Cícero. Entraram em uma residência e furtaram uma TV de 43 polegadas, arrancaram da parede uma TV de 43 polegadas e ainda subtraíram uma bateria de carro. A proprietária da casa disse que tomou conhecimento da ação criminosa e procurou a delegacia de repressão a furtos e roubos de Alagoinhas para registrar o caso. Vou trazer detalhes agora, 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 no Primeira Bão da Rádio Ourodegra FM 100.5. Detalhes com exclusividade de uma prisão que aconteceu na cidade de Catu. Notícia exclusiva no Primeira Mão. Se você ouvir aí depois, mais adinha, lá na frente, é uma notícia já velha, requintada. A notícia exclusiva saiu no Primeira Mão da Rádio Ourodegra FM 100.5. Olha aqui, o cara que foi preso em Catu. Vamos lá, trazer os detalhes, viu, seu Cristóval da Oliveira. Sucatão, comércio de peças novas e usadas com procedência e qualidade. Despachamos de forma rápida em Alagoinhas e região. Somos uma empresa especializada em sucata de veículos. Funcionamos das oito horas da manhã ao meio-dia, das quatorze, às dezessete e trinta, de segunda a sexta-feira. De segunda a sábado, Sucatão BR-101 em frente à churrascaria São Francisco em Alagoinhas 759-9963-4167. Eduardo agradece a preferência. Policiais da 90ª Companhia Independente de Polícia Militar prenderam um homem por porte legal de arma de fogo no município de Catu na tarde passada. De acordo com o Tenente-Coronel Ivan Paulo, comandante da unidade em contato com o Luciano Reis Notícias, a equipe do motopatrulhamento realizava rondas no bairro Santa Rita para combater tráfico de drogas quando o homem suspeito correu após ver os policiais na área e entrou na residência que mora na rua Celso Ratos de Oliveira por volta das dezessete e trinta. Ele foi perseguido e capturado. Durante a abordagem com ele, os policiais encontraram uma espingada calibre trinta e seis, duas munições intactas, calibre trinta e seis e um... Já ouviu falar, Caio? Mutiaco. Você já ouviu falar, né, Vô, Miltiaco? Aquela arma que ele de ninja, né? De ninja, né? Mutiaco de metal, viu? E um celular. Diante das circunstâncias, a ocorrência foi encaminhada à segunda coordenadoria regional de polícia do interior, Corpim, em Alagoinhas, para a formalização do flagrante e demais procedimentos cabíveis. Olha, o que mais está me chamando a atenção diariamente da delegacia de repressão a furtos de roubo de Alagoinhas, a população de Alagoinhas tem que... do quadrante da delegacia em Alagoinhas